Aí rapaziada, eu pego a fêmea aqui e me deparo com ela dentro do ninho direto, né? Eu fui olhar, ó, tá com os ovinhos, dois ovinhos já. A fêmea, olha lá aí, ó. Me deparo com isso, dois ovinhos. Bora ver, né? Se vai sair filhotinho mesmo aí no canal aí, rapaziada. Só bora. Tá por aqui, a minha tá ali, nos cantinhos também ali. Bora, general? Eu posso ir do Dagobé também aqui, nos cantos aqui, ó. Olha lá, o Dagobé tá cantando também, ó. Tá as de uma lá, tá cá. Só uma ripadinha, né, de longe um pouquinho. Não tá tão longe demais também, não, mas tá um pouco, né? De um lado da rua pro outro. A do Dagobé tá representando também ali no final, ó. E o dono dela tá aqui, ó. Olha ali, ó. Tá por aqui. A minha tá com a pega aqui, puxando os negócios de a pra aqui e cantando. Deixa eu ver ela aqui, ó. Bora, general. A general tá tentando brincar com o negócio ali agora, né? Esse filhapinho, rapaziada, o negócio, ela fica puxando, salinhando por causa da fêmea. E lembrando, rapaziada, do assunto aí. A fêmea põe dois ovos aí. Vou tá colocando aí no meio do vídeo aí pra vocês verem aí o que os ovos que ela colocou, beleza? Aí, rapaziada. Pega a fêmea aqui, me deparo com ela dentro do ninho direto, né? Fui olhar, ó. Tá com os ovinhos, dois ovinhos já. A fêmea, olha lá aí, ó. Me deparo com isso. Dois ovinhos. Bora ver, né? Se vai sair filhotinho mesmo aí no canal aí, rapaziada. Só bora. Tá chocando o ovo. Agora eu separei, hein? O macho da fêmea. Querido, desencortei, né? Bora, general. Me apoia. Tava brincando, rapaziada. Esqueci aquele negócio ali. Onde já tá? Tentando puxar. Uns cantos, tá dando uns cantos de leve, né? Só um negocinho de leve aqui pra animar os bichinhos. Essa do Daga aqui veio de longe, viu? Essa daqui veio de longe, aí. Cadê ela? Essa aqui, ó. Veio de longe. Esse bicho me agrada. Dando dela tá ali. Ainda vou apanhar a dela, ainda. Essa bitinha me agrada, ó. Ela cantando, ó. Me agrada, veio de longe. Pra vocês que não sabem, rapaziada. Essa aí veio de Rio Grande do Norte, hein? E a gente é da onde? De Alagoas. Veio de longe, viu? Olha ela cantando, né? Esse bitinha me agrada aí, viu? Raio pro meu balão, a Índia, ó, galera. A Índia, eu apanhar a dele, hein? Escuta o que eu tô dizendo. A Índia, raio pro meu balão. Tá ali, ó. A general cantando ali. Ela cantando cá, ó. Olha, respondendo. Esse bitinha me agrada, né? Esse bitinha me agrada. Cada vez levado pro mato. Pegando dinheiro, eu vou tomar a dele, rapaziada. Eu só esperando, pegando dinheiro bom. Tardua cantando. A Índia, arrem pro meu balão, esse bita aqui, viu? Tardua, lá e cá. Olha, cantou ela. Jogando do Norte. Tardua, lá e cá, pegada. É espantadinha. É espantadinha o nome dela, rapaziada. Pegada aí, que é a general. Bora, espantadinha. O Marco quase chorava. Rapaz, o coitado do Marco, rapaziada, quase chorava. Foi de Marco, esse bita aí. A mulher quase que dá nele. A mulher quase que dá nele. Olha, ela cantando ali, ó. Tá grato demais, esse bita. Canto diferenciado. O Marco, um pouco de dia, comprou esse bita e foi pra frente. Perdeu. O cara voltou, ficou até triste. A gente vai bater numa balança, se Deus quiser, que é da lei, né? Negócio é dinheiro, negócio é dinheiro. Onde ela tá lá? Tentar dar um zoom pra vocês. Vou filmar agora. Sim, tá me filmando aqui, beleza, rapaziada? E aí, rapaziada? Finalizando o vídeo aqui. Não deu pra finalizar lá, mas finalizei aqui, beleza? Porque o cachorro tava latindo muito no fundo. Mas foi isso, hein? Esse canetazinho aí. Ele leva aí de longe aí com o nosso parceiro da Goberto aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Espero que vocês tenham visto aí. A fêmea está chocando o ovo, rapaziada. Então, eu separei o macho da fêmea agora pra ela escutar só o canto dele distante agora. Pra ela poder chocar o ovo sossegada. E quando ela chocar, daqui pro dia 4, dia 3, vocês vão ter novidado aí. Se ela chocar ou não. Se ele encheu o ovo. Não tenho certeza se ele encheu. Mas bora ver daqui pra lá. Valeu. Cada um que me acompanha no meu canal aí. E eu vou estar passando as dicas pra vocês aí. Como é que eu fiz pra reproduzir. Se eu conseguir, né? Se eu não conseguir. Eu vou dizer pra vocês também. Mas eu vou tentar outra vez se eu não conseguir. E vou tentar trazer o manejo certo pra vocês aí. Também tá tirando a reprodução do seu sibita aí. Em cativeiro aí. Tamo junto. Falou. Forte abraço. Deixa o seu like aí logo de início. Logo de final, né? Na verdade. Até logo de início. Me desculpe. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos do nosso canal aqui. E tamo junto. É nóis. O sibita general contando lá dentro. Tamo junto. Forte abraço. Fui.